Um salve salve galera do YouTube, aqui é o Ioriagami do canal Ioriagame, sejam muito bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo pra vocês, vai ser um vídeo bem diferente dessa vez, é um vídeo muito triste, estou muito chateado né, eu cheguei de viagem a gravar o meu up né, crente que ia conseguir gravar o meu up, me deparo com algumas coisas que... Está acontecendo o crossfire ultimamente né, porra, se eles botaram pra poder tirar a GP da gente, pra gente apertar o F11 e te descontar a GP, então eles tem que tirar os hacks tá, que como é que pode penalizar a gente, de uma forma que porra, tu gasta teu GP, pra poder quicar um filha da puta que não sabe jogar, então o cara simplesmente babou o meu up, eu ia gravar o up e desisti, até de gravar né, eu upei, De qualquer forma, depois, mas desisti de gravar o upgrade tá, o up de level, e eu upa, falta, faltava upar, faltava upar algumas classes aí né, agora tá faltando duas classes aí pra mim upar, então, fiquei muito chateado com isso, eu quero que vocês vejam esse vídeo, quem quiser reportar pode reportar, que eu já reportei também tá, O nome é CPTKI, que vai tá o nome dele na descrição do vídeo aí, se eu não botar também, foda-se, então, mas o importante que eu já reportei, vou deixar o arquivo CRF também, pra quem quiser reportar também né, pra ver se a S18 toma uma providência, a não ser que seja um bug né, isso aí, mas pelo que eu vi não é um bug, então espero que vocês vejam a mesma coisa que eu, então vamos lá, quando eu chegar na sala, eu volto, quando eu chegar na sala vendo o replay, eu volto, pra vocês tirarem as suas próprias conclusões, vamos lá, bom galera, vamos aqui no replay aqui, deixa eu botar na tela do cidadão né, deixa eu achar o cidadão, aqui, vamos ver, ó como a figura joga bem, ele não tá olhando a parede, morreu, ainda conseguiu a façanha de morrer, agora vocês vão ver como ele vai nascer, nasceu, já nasceu com a arma na mão, né, não foi buscar arma nem nada, incrível, já vai mirar em mim, pouco recuo, nossa senhora, é a ferramenta e piora né, é a ferramenta e correta cara, quando ele morreu na faca, como é que os caras usam em raiz e consegue morrer na faca, é o прилácio, CPT o Kaique né, πô parabéns Kaique, você tá jogando bem pra caralho, já nasceu novamente Karma, todo mundo vai buscar arma né, ele já nasce Karma, O cara joga muito esse rapaz Não viu nenhum cara Cara, isso aí foi uma coisa que me chateou bastante porque eu ia gravar o UMP, né? Acabou que melou o meu UMP Vai, me mata de novo, querido É foda, cara Queria ter esse seu caminhão pegado Cadê o teu recuo, cara? Por favor Nossa 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 É bicho, você tá de parabéns, você virou estrela do filme Nossa, eu tinha com granada na mão Nossa senhora, cara Foda no caos Foda no caos Foda no caos Foda no caos Cara, o UMP é impressionante, ele consegue me pegar Foda no caos Foda no caos Só mula Depois não querem que eu xingo nos meus vídeos Mas como é que eu não vou xingar quando deparo com lixo igual a você, seu cone Mó cotoco, mano É isso aí, galera Até a próxima Espero voltar pra vocês aí com um vídeo legal aí, com conteúdo bom E espero não ver tão cedo trastes como esse daí Valeu? Então, até a próxima então Tchau 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 Tchau